Faltam 100 dias Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar, com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Você não esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é o meu aniversário! Seria muito divertido, todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto, para juntos celebrar E com muita alegria, vamos juntos celebrar Parabéns pra você, parabéns pra mim Parabéns aos meus amigos, e a todos aqui Parabéns pra você, parabéns pra mim Parabéns aos meus amigos, e a todos aqui Parabéns aos meus amigos, e a todos aqui Parabéns aos meus amigos, e a todos aqui Olha só como demora para o ano completar Outro bolo bem bonito, e a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Parabéns aos meus amigos, e a todos aqui festejar, abrimos os presentes e cantamos bem contentes Você não esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã amanhã é o meu aniversário! Seria muito divertido Todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto Para juntos celebrar E com muita alegria Vamos juntos celebrar Você não esqueceu? Parabéns, parabéns Parabéns aos meus amigos E todos aqui Parabéns a você Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns E todos aqui Parabéns, parabéns E todos aqui Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns